Em uma loja especializada em vestuário e calçados para militares, estão sendo comprados três tipos de compra. Dois coturnos, uma farda e três caps, R$ 770. Um coturno, duas fardas e três caps, R$ 850. Um coturno, três fardas e dois caps, R$ 840. Independente se o cliente vai aceitar ou não uma dessas ofertas, os preços de cada item citado são fixos e não mudam, mesmo que o cliente faça outra escolha nas quantidades de cada item. Dessa forma, caso um cliente queira comprar somente um coturno, uma farda e um cap, ele irá pagar por essa compra a quantia dele. Ai meu Deus, ele quer comprar aquilo ali, né? Problema de que, Renato? Sistema. Como é que eu sei que é sistema? Você não sabe quanto é o coturno, quanto é a farda e quanto é o cap. Então, tu vai separar aqui, ó, um. Trazer aqui a um, chamar aqui de um, tá? Um, dois coturnos, eu vou botar o coturno como C, dois C, mais uma farda, vou botar F, e três caps, mais três caps, eu vou botar Q. Isso dá R$ 770, maravilha. Vou botar aqui o dois, o dois é o quê? Um coturno, um coturno é C, mais duas fardas, dois F, mais três caps, isso daí vai dar R$ 850, maravilha. Agora, três coturnos, ó, três, ó, três, um coturno, mais três fardas, mais dois caps, isso daí vai dar R$ 840, beleza? E aí, a técnica R, como é que eu resolvo isso? Você pode resolver por determinante, que eu não aconselho nesse caso, porque vai dar muita conta, muita conta mesmo, ou por substituição, pode substituir. Você vai escolher, como é que é a substituição? Você vai escolher uma dessas aqui, tá? Você vai escolher uma dessas aqui, a 1, a 2 ou a 3, e vai isolar. Eu vou escolher a 2, tá bom? Porque, sei lá, eu quis escolher a 2, literalmente. Vou escolher a 2, vou isolar o C, que está sozinho. C vai ser R$ 850, menos 2F, menos 3Q, beleza? Isolei. Eu vou chamar isso aqui de 4. Tá? 4. E eu vou substituir isso daqui nesse cara e nesse cara. Vamos substituir, ó, 4, para ficar organizado. 4 em 1, vamos substituir. Onde tem C, você vai botar essa bagaça, vai ficar duas vezes. Qual o valor do C? Aí, prepara que vem conta, R$ 850, menos 2F, menos 3Q. Se você sabe o escalonamento, você até ganha tempo, mas dificilmente você vai saber por quê. É uma coisa que, pô, vai tomar teu tempo, né? Tem que ficar olhando. Então, tu substitui e vai. Distribui aqui, ó. Pluf, pluf, pluf. 2 vezes 850. Isso daí dá 1.700. 2 vezes 850, isso daí vai dar 1.700. Então, vai ficar 1.700, menos 4F, menos 6Q, mais F, mais 3Q, igual a 770. Show? Aí, F com F, menos 4F, mais F, vai dar menos 3F. Menos 6Q, mais 3Q, dá menos 3Q. 1.700, está somando, vai para o outro lado, diminuindo. Então, 770, menos 1.700. Show? Quanto dá 1.700, menos 770? Isso daí vai dar 930. Então, é menos 3F, menos 3Q, igual a menos 930. Galera, Thundercat Row, ó. Vou dividir geral aqui por menos 3, tu pode. Que aí, tu vai ficar com F, mais Q, igual 930 dividido por 3, 310. Deixo isso daqui salvo, beleza? 310. Vou abrir aqui o novo modelo. Agora, eu vou substituir o 4 em 3. Ó, vou chamar isso daqui de 5, beleza? Vou chamar isso daqui de 5. Agora, eu vou substituir o 4 em 3, ó. Vou botar aqui, 4 em 3. Beleza? 4 em 3. Quem é 3C? Quem é C? 850, menos 2F, menos 3Q. 3Q, show? Aí, ó, mais 3F, mais 2Q. Aí, acabou o tempo na prova, engole o choro. Vem pra cá que eu estou te mostrando como faz. 840, beleza? Então, vamos lá. Vai ficar, menos 2F, mais 1, 3F, dá F. Menos 3Q, mais 2Q, dá menos Q. 850 está somando, vai diminuindo e vai ficar menos 10. Beleza? Então, eu tenho que F menos Q igual a menos 10. Isso daqui eu vou chamar de 6. Tá? E aí, eu vou juntar o 5 com o 6, ó. O 5 é F mais Q igual a 310. Agora, melhorou, hein? E o 6 é F menos Q igual a menos 10. Vou resolver aqui pela adição, né? Só mais Q menos Q. Quando tu vê mais um e menos o outro, já vai. F mais F dá 2F. 310 menos 10 dá 300. Então, F é 300 dividido por 2. Qual o valor do F? 150. Show? Matou. 150. Maravilha. Agora, família, eu tenho que achar os outros. Vamos achar os outros? Os outros como é? Ah, não tenho tempo na prova. Pare de reclamar. Vem pra cá. Continua. Aprende, cara. Aprende pra tu saber se defender na hora da prova. No dia da prova, vai demorar essa questão? Pula, vai fazer outra. Não é essa questão que vai te deixar de fora. Mas, se tiver tempo, você consegue fazer. Eu estou te mostrando. Você sabe que F mais Q é 310. Quanto vale F? 150 mais Q igual a 310. Vai pra lá diminuindo. o Q é 310 menos 150, que dá 160. Então, Q vale 160. Show? 160. 310 menos 150, 160. Agora, eu tenho que achar, falta quem? O C, né? O C é essa conta aqui. O C. O C. Olha aqui o C, ó. 850. Menos 2F, né? Menos 3F. Então, como é que vai ficar o C? 850. Menos 2 vezes o F, que é 150. Menos 3 vezes o Q, que é 160. Então, o C vai ser 850 menos 300. 3 vezes 160 dá 480. Menos 480. Fazendo essa conta aqui, 850 menos 300 menos 480. Isso daí vai dar 70. Mas não acabou ainda. Calma! Ele quer o quê? A soma dos três. Então, vai ser 160 mais 150 mais 70. Ou seja, vai ser 380. Acabou. Essa é a resposta. Qual o gabarito aí? Letra A. Opa! Gostou dessa dica? Vai fazer o concurso da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo. E quer gabaritar matemática e raciocínio lógico? Se a sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso específico para a PM Espírito Santo. Aqui embaixo, nós colocamos o link do curso. E nesse curso, você terá acesso ao método que vem ajudando milhares e milhares de pessoas a destravar a matemática e o raciocínio lógico. E você sabendo esses dois assuntos, você já vai estar na frente aí da maioria da concorrência. Então, faz o seguinte, clica aqui embaixo no link e faça agora mesmo a sua inscrição. Beleza? Matemática é o quê? Para passar. Te espero lá nas aulas. Um abraço.